Uma explosão de bomba na província do Baluchistão, no Paquistão, matou pelo menos quatro pessoas e feriu outras 15 nesta segunda-feira. De acordo com autoridades, a investigação preliminar indica que o artefato estava em uma motocicleta e foi detonado por controle remoto. O alvo seria um veículo policial em um movimentado mercado na capital, Keta. No momento da explosão, eu estava sentado na minha loja quando ouviu o barulho. Saí e vi que havia uma explosão, uma enorme nuvem de poeira. Depois disso, eu não sabia de nada. Assim que cheguei ao local, havia um jovem deitado e outro na frente dele. Outra ferida na explosão também estava lá. Peguei dois com as mãos e os coloquei em um rikishá para o hospital. No hospital, vi uma menina ferida, que também foi levada para lá junto com a polícia. Entre os mortos estão dois civis e dois policiais. Uma menina de cinco anos foi confirmada como um dos feridos no atentado. O Exército de Libertação do Baluchistão reivindicou a responsabilidade pelo ataque. O grupo separatista não mencionou as mortes de civis, destacando apenas que dois policiais foram mortos por seu envolvimento no tratamento desumano de civis baluches sob pretexto de investigações. O Paquistão vem lutando há anos contra uma insurgência em que militantes exigem uma parcela maior da riqueza da província. As tensões também cresceram após investimentos de Pequim no corredor econômico China-Paquistão, que os moradores dizem não os ter beneficiado.